Eu e este hotel já vivemos noites de glamour. Alô, Tijuca, você tá no cancioneiro Desde os sambas de terreiro até o pop nacional Buscar a redenção por meio da canção É mais que obrigação, é possibilidade E assim, eu faço qualquer coisa pra você, Sanuanga. Vem cá, Lu. No bairro, tradição, história da nação Virgul pra balançar o peso da bela e terrível Investigadora Antônia. Eu tô totalmente apaixonada por você. Próxima terça, estreia Pega Pega, a nova novela da Sete.